Ai, 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 agora eu tenho os melhores hand spinners do mundo, e olha só como eles giram rápido, nossa pera, esse aqui gira bem, só que o que eu mais gosto na verdade é esse aqui, que é um feed spinner muito raro, parece até que é do flash reverso na verdade, porque olha só, ele tem as cores amarelas e brancas e eles giram muito rápido, mas aquele pica-pau maldito, ele deve estar aqui por perto vendo eu brincar com esse hand spinner, ele não pode nem ver, se ele ficar sabendo que eu tenho hand spinner, ele vai querer. E isso não vai ser legal, então eu preciso achar um esconderijo pra esconder, será que se eu cavar a terra, ah, mas, ah, aqui é perto de árvore, ele, o pica-pau ele sempre sabe onde tem árvore, ele vai achar, não dá pra ser perto de árvores, ah, só se for aqui na casa do leoncio, mas, cara, a porta tá aberta, então será que eu posso entrar? Ah, ah, eu não sei, pera, será que o leoncio não tá em casa? Ah, ele deixou a TV ligada, ele deve estar aqui por perto, ah, deixa eu ver onde é que eu posso guardar esses hand spinners, então, e eu vou esconder e esse pica-pau não vai achar, porque olha o tanto que é legal, eu queria ter os mais hand spinners desses só pra poder sentar, né? Ó, ó, pera, ó, cadê, esse não tá girando? Ah não, agora tá girando, ó, 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 não quer girar? Ah, esse aqui eu acho que tá emperrado, mas esse, esse gira demais, olha só, olha só, tá, mas, pera, será que esse pica-pau tá por aqui? Tá bom, eu vou guardar logo aqui Antes que esse pica-pau apareça, mas pera Será que se eu guardar numa das geladeiras Aham, mas esse pica-pau ele vai achar Se ele vier aqui, precisa ser debaixo do chão Ou então, olha, pera Não tem nada nesse baú, eu acho que eu posso Colocar aqui dentro, mas Ele não pode nem sonhar Que tem alguma coisa aqui dentro E agora, ele não vai saber E esse é o meu esconderijo perfeito Para os hand spinners Agora eu vou dar uma volta aí pela floresta E se eu voltar aqui, se esse hand spinners não estiver aqui Ai, deixa o pica-pau, ai ele vai ver O que eu vou fazer com ele, ai ele vai ver Deixa comigo que ele vai ver O que é bom para pica-pau aprender a não mexer com as coisas dos outros Nossa, aqui em casa Tá um tédio, não tem nada para fazer Literalmente, eu acabei de acordar E, sério, não tem nada Para fazer, ai eu tô Com uma fome Será que não tem nada para comer na geladeira Eu não fiz as compras esse mês ainda Não, se bem que o pica-pau nem faz Compras, eu saio para caçar, né Agora que eu esqueci Então pera, deixa eu pegar minha espada Que a gente vai sair para caçar Ah não Não, eu já sei Ao invés de eu sair para caçar e pegar comida Por que que eu não vou na casa do leão se roubar Uma ótima ideia Mas se bem que ele pode estar lá Ele não vai gostar muito não Ai, depois eu falo com ele que eu pegar a comida dele Ele não vai nem ligar Ó, casa do pica-pau Minha casa bonitinha Eu nunca tinha reparado tanto que minha casa é bonita Oi, senhora ovelha Bom dia Como é que você está? Tudo bem Tudo bem Tudo bem, senhora ovelha Olha só como minha casa é bonita E outra coisa que eu não sei É por que que tem uma escada na minha casa Se eu sou um pica-pau e eu posso voar Ah, não sei E se bem que eu sou um pica-pau meio estranho Porque minhas asas estão cortadas Mas tudo bem Não tem problema Olha, e aqui é a casa do leôncio Será que ele está aqui dentro? Ah, eu acho que eu vou olhar Ah, espera Eu vou olhar pela janela aqui, ó Ó, na miúda De pouquinho, pouquinho Eu acho que ele não está, hein Eu acho que ele Ai, espera, espera, espera Ele não está? Será que ele não está na cama dele? Vamos do outro lado para olhar, hein Vamos do outro lado para olhar Aqui, aqui, ó Aqui do ladinho, do ladinho Aqui não dá para Ah, não, dá para olhar assim Ele não está Por sorte, nossa, ele não está Então eu já sei o que eu vou fazer Eu vou entrar para pegar comida na casa dele agora Ai, mas será que ele não está aqui por perto? Ah, eu acho que eu vou dar uma olhada na redondeza Para ver Porque se ele estiver aqui perto Não vai ser muito legal Se ele me pegar lá dentro da casa dele, né Então, espera Ele não está por aqui Porque, às vezes, ele está pegando madeira Para, sei lá Botar na fogueira dele Botar na fornalha Não sei Vai saber Ahn Por aqui ele não está Ah, então eu acho que eu posso entrar lá Tranquilo Não vai ter problema E ele nem vai brigar Vocês vão ver Aqui, ó Pera aí Leãozinho Lá vou eu Eu vou pegar todas as comidas da sua casa Uhul Estou na casa do Leãozinho Mas antes Antes de eu pegar a comida Acho que a gente pode zumbar um pouquinho, né Fazer uma atrapalhada aqui Quer ver, ó Antes eu vou deixar a TV dele assim Para quando chegar Está toda estranha Vou pular no sofá dele aqui Nossa, como é macio Uhul Uhul Nossa, geladeira difícil de abrir Ai Ah, não Está de zoa comigo Você está brincando comigo, né, cara Que eu chego na casa do Leãozinho E não tem nada para comer Nada Ah, não Pera, será que não tem no armário? Não Ah, não Está brincando comigo Não tem nada para comer na casa do Leãozinho Ah, tá bom, cara E agora O que eu faço? Será que não tem no baú? Ah No baú não tem Que isso? No Que Como assim? Pera Isso são fidget spinners? Não Eu não acredito Eu não acredito que eu ganhei fidget spinners Olha que legal Tem vários fidget spinners muito legal Olha, pera, pera, pera Dá para eu girar? Nossa, tem vários fidget spinners Pera, esse não gira Nem esse E nem esse Esse gira Que legal Pera Mas por que ele deixaria o fidget spinner no baú? Que suspeito Isso pode ser uma armadilha Tenho que tomar cuidado Mas se bem que pensando melhor Por que que ele faria uma armadilha comigo? Eu sou um pica-pau tão legal E olha só Eu girando esse speed Speed Esse fidget spinner Nossa, eu falei tudo errado, hein Falei tudo errado mesmo Porque eu estou muito emocionado, gente Meu Deus Olha só Eu acho que merece até um like De todo mundo que está assistindo esse vídeo Olha só Eu posso girar ele à vontade Nossa, agora eu já sei o que eu vou fazer Então Eu posso E me gabar para o Zé Curubu Porque o Zé Curubu Vai olhar para esse fidget spinner E vai falar Nossa, você tem um fidget spinner? Eu não tenho E ele vai ficar com vontade de ter, galera Olha que legal Meu Deus Pera, vamos ver qual gira mais rápido, ó Eu vou começar a girar E a gente vai ver Ó, ó, ó Olha, olha Na sombra aqui como fica legal Ele girando Olha, olha Olha que bonito Nossa Tá, pera Eu vou começar por esse primeiro Vamos ver qual gira mais tempo, ó Um, dois, três E Ah Tá bom Tá, tá girando Ah, ele está perdendo velocidade Ah, já parou Nossa, começou a chover Deixa eu entrar na casa Ah, eu estou me molhando todo E agora, o que eu vou fazer? Tá, eu posso continuar daqui de dentro Ah, só que vai ser chato Com esse barulho de chuva Ah Tá bom Mas eu posso continuar aqui mesmo assim, né Eu vou continuar Não quero nem saber Tá, pera Depois eu tenho esse outro fidget spinner aqui Vamos ver se ele gira muito Vai Um, dois, três Vai Gira, 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 gira Uou Uou Ele gira bastante até Nossa Ah, parou Tá bom Agora esse Ah, vamos ver se ele vai girar o tempo suficiente Ah, não está girando muito, hein Não está Nossa, quer dizer Está sim Esse aqui é o que vai ganhar, eu acho Ele foi o que mais girou até agora Nossa, ele não para Nossa, ele está tipo mais da metade De todo mundo E ele nem perdeu velocidade ainda, hein Que isso Olha só Ah Pronto, parou Nossa, mas muito legal mesmo esse hand spinner Tá, pera Esses aqui não giram, né E só falta, no caso, esse aqui Vamos ver Ah, não Esse tem mais outro Ah Ué, já parou? Esse girou muito pouco Não gostei Tá, pera Agora esse Ah, deixa eu ver se ele gira Nossa, esse aqui está girando bastante também Eu acho que é páreo para aquele outro Eu acho que é páreo para aquele outro Ah Nossa, mas esse já perdeu velocidade Então já temos o nosso vencedor É esse fidget spinner amarelo de ouro Que legal Então todo mundo que quer um fidget spinner desse Deixa um like aí embaixo Para o que capaz saber, tá bom? E lembrando, gente Comenta qual o próximo personagem vocês querem ver aqui no canal Beleza? Então é isso Até o próximo vídeo E tchau Agora eu vou brincar com o meu hand spinner E aí